Música Eu sou o professor Salomão Almeida. Vamos continuar o nosso curso de Direito Administrativo. Os novos paradigmas do Direito Administrativo. A nossa segunda aula, o tema é a Organização Administrativa Brasileira. Antes de começarmos a aula, vamos apresentar os nossos alunos aqui presentes. O Anderson, a Camila e o Ricardo. Qualquer dúvida, perguntas devem ser dirigidas ao e-mail saberdireito.stf.juiz.br. É interessante que o aluno identifique o tema e o professor para quem envia a dúvida. Muito bem. Na última aula, nós estudamos, nós vimos o Direito Administrativo como um todo. As novas tendências do Direito Administrativo. Agora, vamos aplicar em um exemplo concreto aquilo que nós vimos na aula anterior. Portanto, vamos iniciar a nossa segunda aula falando sobre o Estado. E como exemplo concreto desse Estado, nada mais óbvio do que falar sobre o Brasil, a República Federativa do Brasil. E para isso, nós vamos nos ater ao artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição é importantíssimo. É importantíssimo porque ele já nos dá a República como forma de governo e a Federação como forma do Estado. Lembrando que o artigo 1º, ele lá diz que a República Federativa do Brasil, e esse é o nosso nome, é o nome URIS do Brasil, não é República Brasileira. Não é apenas República do Brasil. República Federativa do Brasil. Então, eu sempre digo nas minhas aulas, em uma única expressão, República Federativa do Brasil, nós já temos a informação a respeito da forma de governo, que é a República, e da forma de Estado, que é a Federação. Muito bem, diz lá o artigo 1º, que esta República é formada pela União Insolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Interessante até falar sobre os municípios. Há quem diga que os municípios é uma criação genuinamente brasileira. Fica difícil para um cidadão norte-americano, até mesmo para um argentino, conceber o município como nós temos, com as câmaras dos vereadores, com o prefeito, vários assuntos que nós consideramos aqui como assuntos de interesse local, interesse municipal. Eles não têm esta organização administrativa como a nossa, firmada, bem estruturada. Muito bem, mas eu sempre gosto de comparar aqui o artigo 1º com o artigo 18 da nossa Constituição. O artigo 18 trata exatamente da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Uma coisa é falar sobre o Estado brasileiro, outra coisa é falar como esse Estado brasileiro está organizado sobre o ponto de vista político-administrativo. Então, o artigo 18, diferentemente do artigo 1º, no artigo 18 nós temos uma inclusão, meus caros alunos podem ver, que no artigo 18 nós temos a presença da União, que não está presente no artigo 1º. No artigo 1º nós temos de forma bem clara as unidades da Federação Brasileira, os componentes da Federação Brasileira. A contrário do censo, no artigo 18 nós temos a presença da União, ou seja, uma coisa é como o Estado brasileiro é, outra coisa é como ele está organizado sobre o ponto de vista político-administrativo. Isso nós vamos ver no artigo 18 e não no artigo 1º. A Federação Brasileira está muito bem exposta, os seus componentes, no artigo 1º. No artigo 18 nós temos como esta República Federativa do Brasil está organizada sobre o ponto de vista político-administrativo. Muito bem, e lá no artigo 18 nós temos que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são todos autônomos, são todos autônomos. Então, vejam, nós temos a presença da União que não estava contida no artigo 1º. Falar sobre o Estado é falar sobre uma rápida evolução histórica. Todos nós temos uma necessidade de nos organizarmos. Então, nós temos aqui o surgimento das organizações humanas e sucessões. Ninguém é um Robson Cruz ou é da vida. Então, é natural a organização, é natural a organização humana e as suas sucessões. Até porque isso é humano, a necessidade de um homem que tem de interagir com o seu grupo social, consigo próprio e também com o seu grupo social. Então, até no dizer do professor Alexandre de Moraes, o Estado é fruto de uma lenta e gradual evolução organizacional do poder. Falar sobre o Estado é falar sobre o poder. É por isso que o estudo do poder, é um dos componentes aqui da ciência política, então nós temos o lado da ciência política, vai tratar também sobre o poder. Mas o Estado é poderoso. Nós vamos imaginar, é difícil conceber o Estado porque eu não posso tocar no Estado. Veja, é um ente abstrato. Eu posso tocar no elemento humano do Estado, o servidor público. Mas é um Estado que me faz parar numa faixa de trânsito, é um Estado que me faz pagar os tributos. Mas eu não posso tocar no Estado. Ele é um ente abstrato, mas é um ente poderosíssimo. Então, falar sobre o Estado é falar também sobre poder. Muito bem, falávamos que o Estado está, vários pensadores legitimaram a criação do Estado. O primeiro é Hobbes. Hobbes disse que o Estado nada mais é do que a legitimação do mais forte. Legitima-se o mais poderoso. Falar sobre o Estado é falar sobre o interesse público, sobre o particular. E esse interesse público consubstancia a vontade estatal. Sim, o Estado, numa ordem de hierarquia, está agindo em superioridade em relação ao administrado. Rousseau e Kant falam, são de respeito, são os grandes, falam sobre os pactos sociais. Falar sobre o pacto social é falar sobre esses laços jurídicos, sociológicos. Eles evidenciam a criação do Estado porque nós quisemos que o Estado fosse criado. Nós temos um grande pacto social que privilegia a criação, que justifica a criação desse Estado. A contrário do senso, Santo Agostinho diz que a criação do Estado é a vontade divina. Deus quis criar o Estado. Então, fica muito fácil a atuação do aspecto religioso que legitima a criação do Estado. Ou seja, o Estado foi criado por uma vontade divina. Interessante essa situação da vontade divina. Vejam no absolutismo clássico, nós tínhamos o rei. O rei era Deus na Terra. Então, Deus não erra. Logo, o seu representante na Terra não erra. Vejam que interessante. Quem coroava os reis? Quem colocava a coroa na cabeça dos reis? O Papa, enfim, o grande superior hierárquico da igreja. Então, nada mais é do que ele legitimava a vontade divina sobre aquele governante. Então, aquele governante é Deus na Terra. Deus não erra. Logo, aquele governante não erra. Então, interessante, por isso que não havia falar naquela época na responsabilidade do governante. Pelo contrário, é um período que nós tínhamos a irresponsabilidade total do governante. Deus não erra. Se Deus não erra, ele não precisa ser responsável. Não há falar em qualquer indício de irresponsabilidade do Estado. Mas, muito bem, voltando aqui aos grandes teóricos justificadores da existência do Estado, nós temos Platão, Aristóteles e Hegel, que dizem, resumidamente, que o Estado deve ser criado por necessidade moral. É moral a criação do Estado. É legítimo. A moralidade, sob o ponto de vista, não da moral individual de cada um de nós, mas a chamada moral institucional. É moral que nós tenhamos um regente comum, um grande maestro que vai reger a nossa vida, o mínimo, daí, das nossas liberdades fundamentais. Devemos ser restringidos para as liberdades fundamentais em prol do outro. Mas quem será esse grande maestro, esse grande regente da atuação aqui do cidadão? É o Estado. Muito bem. Mas isso diz respeito à necessidade moral. Podemos também conceituar o Estado, simplesmente, de uma forma bastante lacônica. O Estado é pessoa jurídica e direito público interno. Às vezes, o estudante de direito, eu vejo que ele é muito ávido, ele quer saber qual a natureza jurídica do Instituto, daquilo que ele está estudando. A natureza jurídica do Estado é pessoa jurídica e direito público interno. Isso é indubitável, isso é irrefutável. Então, a natureza jurídica do Estado é pessoa jurídica e direito público interno. E se, sob o ponto de vista internacional, nós temos também pessoas jurídicas de direito externo, aí como Estado independente e soberano. Muito bem. Esse Estado, ele atua tanto no campo do direito público e no direito privado. Então, vejam, o Estado detém uma personalidade única de direito público. O fato dele atuar tanto no ramo do direito público quanto no direito privado, isso não quer dizer que o Estado tenha uma dupla personalidade. Não. A personalidade continua sendo única, una, de direito público. Muito bem. O Estado tem duas grandes qualidades aí do Estado, duas grandes qualidades do Estado constitucional. No dizer do professor Alexandre de Moraes, diz ele que dois fundamentos do Estado moderno, o Estado de direito e o Estado democrático. Veja, duas expressões, Estado de direito e Estado democrático. Quando nós inserimos a expressão democrático no Estado de direito, nós temos, portanto, Estado democrático de direito. Nós temos um Estado, já vimos na aula anterior, nós temos um Estado de direito que não necessariamente poderia ser um Estado democrático. O Estado democrático significa que esta lei, esse trilho jurídico que o Estado deve sempre observar, não é? Ela é fruto de uma vontade popular, mediante eleições livres, periódicas, soberanas. Então, é essa a inserção em que sempre a vontade, nós temos sempre a vontade aí manifestada na lei pela vontade do povo. Muito bem. Falar também sobre o Estado de direito é falar sobre a supremacia da legalidade. Aquelas expressões, the rule of law do direito inglês, do état legal do direito francês, always on the law, do direito norte-americano, traduzindo, necessariamente, não devemos traduzir literalmente, né? Mas elas têm um significado jurídico. O Estado juridicamente organizando e obediente às suas próprias leis. Isso, sim, é falar sobre o Estado de direito. O Estado juridicamente organizado e obediente às suas próprias leis. Agora, dizia eu, o Estado democrático de direito é tudo isso, só que ele é regido por normas democráticas, por eleições livres, periódicas e pelo povo. E, além disso, o Estado democrático de direito, o conceito mais moderno de Estado democrático de direito, significa também o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais. É democrático, é falar sobre o Estado democrático de direito, é falar sobre o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, Estado democrático de direito não é apenas aquele em que as normas são oriundas de eleições livres democráticas, não. É falar também no respeito aos direitos e garantias fundamentais pelo próprio Estado. Quando a gente fala pelo próprio Estado, nós temos que ter em mente o Estado legislador. Agora, esse Estado legislador, depois, com a edição da lei, ele deve respeitar a própria lei que ele próprio editou. Isso é ser democrático. Muito bem. O Estado tem também os seus elementos. Quais seriam os elementos originários ou indissociáveis do Estado? Até a visão do professor Elidópolis Meirelles, nosso clássico do direito administrativo. Nós temos os três famosos elementos. O povo como elemento humano, o território como aquela base física espacial e o governo. O governo, dizia eu há pouco, é o elemento condutor, é o grande maestro. É esse que conduz e detém o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização do poder. Só que esse poder, no Estado democrático de direito, ele é emanado do povo. Interessante as expressões soberania. Soberania provém de soberano. Soberano era o rei. Era a única pessoa que detinha o poder exclusivo. Hoje, não. A soberania, vejam, transpassa no sentido do Estado soberano. É o Estado livre. É o Estado respeitando as normas do direito internacional, mas ele consegue se manter no plano internacional com independência e com soberania. Muito bem. Falemos agora a respeito dos poderes do Estado. E aí, nós não podemos deixar de falar da teoria de Montesquieu, do Espírito das Leis. A famosa obra clássica do Montesquieu, do Espírito das Leis. Montesquieu, na verdade, ele nunca se utilizou da expressão divisão de poderes. Nós temos aquela expressão função tripartite dos poderes. Mas dizem que foi uma má produção da língua francesa até para a língua portuguesa. Montesquieu não quer dizer em poderes estanques, em poderes separados. Nós falamos de separação dos poderes, mas os poderes não devem estar separados. Eu sempre digo nas minhas aulas, não tem a teoria dos vasos comunicantes, na física. Então, nós devemos ter aqui no direito a teoria dos poderes comunicantes. Os poderes, na verdade, se comunicam. Um exemplo clássico, uma indicação do presidente da República de um futuro membro do Supremo Tribunal Federal. Veja, nós temos os três poderes se comunicando. O presidente da República, ele indica o nome de uma pessoa para vir compor o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do poder judiciário, de um outro poder. Só que esse nome deverá ser aprovado pelo Senado Federal, órgão do poder legislativo. Então, nós temos o executivo que indica um nome para compor um tribunal, um poder judiciário, e que terá que ter aprovação do Senado, ou seja, do poder legislativo. Então, nós temos, na verdade, a comunicação entre os poderes. Um exemplo clássico também de comunicação entre os poderes é a aprovação de contas do Congresso Nacional, é a aprovação, é a autorização para a viagem ao exterior do presidente da República. Então, nós temos sempre os três poderes se comunicando. Então, na verdade, não há falar em poderes estanques, em poderes que não se comunicam. Ao contrário, os poderes devem se comunicar. Por isso, as expressões mais corretas seriam no sentido do equilíbrio entre os poderes, dos checks and balances do direito norte-americano, do direito inglês. Nós temos a expressão em língua portuguesa, os freios e contrapesos do direito brasileiro, do direito lusitano, do direito português. Freios e contrapesos, do francês também, le pouvoir, a rete le pouvoir, no sentido de um poder condicionar o outro. Condicionar não significa restringir, é um condicionamento legítimo, é um condicionamento de índole constitucional. Há, sim, um respeito à decisão do outro poder. Mas isso não quer dizer que ele esteja sobrepujando a atuação de um e de outro. Muito bem, passemos agora a falar sobre o governo. Nesta aula, nós falaremos sobre o Estado, falaremos sobre o governo e falaremos sobre a administração pública. E, no final, tentaremos fazer um link entre esses três elementos. Isso é primordial no direito administrativo, isso é fundamental no direito administrativo. Essa ligação entre Estado, governo e administração pública, ela por si só tem elementos bem distintos. O governo, no sentido formal, até na visão do professor Sônia e do Alpes-Mered, novamente, é um conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Falar sobre a forma. Forma é falar sobre um conjunto de quem? De poderes e de órgãos constitucionais. Isso é um sentido formal. No sentido material, o que esse governo trata? Trata, na verdade, uma grande complexidade das chamadas funções estatais básicas. O governo vai cuidar do saneamento básico, vai cuidar da seguridade social, vai cuidar da boa administração das cidades, dos municípios, ou seja, é uma gama muito grande das funções estatais. Esse é o seu sentido material. O sentido material no sentido da matéria, do que esse governo vai tratar. O material no sentido do seu conteúdo. E no sentido operacional, como é que ele vai ser? Ele será o grande condutor aqui dos negócios públicos. É o que diria a chamada condução política dos negócios públicos. Mas, vejam, toda vez que eu me referi à política, eu estou me referindo no sentido grego da palavra. A palavra política vem do grego polis. E essa polis no sentido da administração da cidade-estado grega. Então, eu estou me referindo ao sentido grego da palavra. A política da seguridade social. A política do menor. A política da proteção do direito do consumidor. Muito bem. É um sentido grego da palavra. No sentido da administração da cidade-estado grega. Não estou me referindo à política partidária. Não. Estou me referindo ao sentido grego da palavra. No sentido da administração da cidade-estado grega. É o sentido originário da palavra. Vem da polis grega. Muito bem. Mas, qual seria o ponto comum das três definições que nós vimos aqui? Sobre o ponto de vista formal, material e operacional. Vejam. É chamada a expressão política de comando, de iniciativa. Aquela expressão moderna. O Estado deve ser proativo. Presume-se que o Estado deve ter preparado mecanismos de defesa civil. Uma situação de uma catástrofe. Uma situação de uma emergência pública. Quais as providências a serem tomadas. A criação de um gabinete de emergência. A criação em que há a necessidade do Estado atuir de imediato, de pronto. Então, isso é ter iniciativa. Isso é ter a política de mando. O Estado moderno também é aquele que fixa objetivos. É aquele que se utiliza da chamada gestão estratégica. Vamos gerir os interesses. E administrar nada mais é do que gerir interesses. Essa gestão. Nós gerimos os nossos interesses a cada dia. Particularmente, cada um de nós, como pessoa, gere os seus interesses. Esse mês, não posso comprar determinado objeto. O meu orçamento individual não me foi possível. Vou deixar para o próximo mês. Esse mês, eu contraí o empréstimo. Tenho que pagar o empréstimo. Não posso comprar um automóvel neste mês. Eu comprarei no ano que vem. Muito bem. Isso é gerir interesses. Esse Estado também faz a mesma coisa. Esse Estado, muitas das vezes, nós temos aqui o mecanismo, nas expressões técnicas, o contingenciamento de despesas. Vamos suspender a realização de concursos públicos. A despesa de pessoal está extrapolando aí o orçamento. Então, às vezes, eu fico... Fica tão bom se o Estado pensasse como nós, particulares, agimos. A questão do contingenciamento de despesas. Então, isso é básico. Eu sei que administrar é muito difícil. Administrar a coisa pública é difícil. Administrar a coisa pública é a réis pública. É muito difícil. Mas, administrar isso é gerir interesses. E o direito administrativo vai tratar do tema da gestão desse interesse público. Muito bem. Então, esse Estado vai agir praticando atos de soberania e praticando atos com autonomia política. Praticando atos exatamente na condução dos negócios públicos. Esse Estado será, aí, consubstanciado pelo governo, será o grande condutor dos negócios públicos. Muito bem. Vimos o Estado, vimos o governo como esse grande condutor aí deste interesse público. Agora, vamos ver a administração pública. Dizia eu, então, que administrar é gerir interesses. Essa gestão de interesses deve ser sempre em prol da comunidade, em prol do interesse público. Sempre nos quatro âmbitos da atuação. O federal, o estadual, o municipal e o distrital. Não podemos esquecer do Distrito Federal. Às vezes, nós esquecemos esse quarto âmbito de atuação. E aí, nós temos algumas conformidades, alguns costumes que, no nosso direito administrativo. O uso da expressão administração pública. A administração pública, com o A e o P maiúsculos, ela dá a entender como o sentido das entidades e órgãos administrativos. A administração pública, com o A e o P minúsculos, por isso que você deve ter muito cuidado, quando se refere, que os alunos em provas, em manifestações, se ele está escrevendo com o A e o P maiúsculos porque quis escrever, por ser um substantivo próprio, ou porque quis significar aqui uma entidade e um órgão administrativo. Porque esta é apenas uma mera convenção, digamos, uma convenção didática, uma convenção meramente acadêmica. Porque a administração pública, com o A e o P minúsculos, dá-nos a entender que nos conduz à compreensão de que se trata ali apenas da função ou da atividade administrativa. com o A e o P maiúsculos, repito, entidades e órgãos administrativos, e o A e o P minúsculos como a função ou atividade administrativa. Eu sei que é difícil seguir as convenções, mas isso apenas é um dado a ser posto aqui. Bom, podemos definir agora a administração pública, no seu sentido formal, como um conjunto de órgãos. Órgãos instituídos com qual finalidade? Aí vem o elemento teleológico, o elemento finalístico. O elemento finalístico diz respeito exatamente à finalidade, teleológico, teleologia, teles do grego, a visão, televisão, a visão do além, a visão a ser transmitida. Então, a teleologia aqui da definição nos remete à consecução dos objetivos do governo. A administração pública, ela é instituída para fazer com que os objetivos do governo sejam cumpridos, sejam atingidos. E nós temos o sentido material, qual o conteúdo, o que é que ela trata a administração pública? das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Tudo que diz respeito ao serviço público em geral, dessas funções relativas aos serviços públicos em geral, está a cargo da administração pública. Muito bem. Então, numa visão global, já numa visão resumida, nós teríamos todo, a administração pública, como todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado. Na verdade, se presume-se um Estado organizado, um Estado aqui pré-ordenado à realização de serviços. Quais serviços? São serviços que visam a satisfação das necessidades coletivas, e não da necessidade individualizada de cada um de nós. Não. Na verdade, nós devemos o Estado, e aí, por coincidência, a administração pública deve visar sempre a satisfação das necessidades coletivas. Muito bem. Qual seria a natureza da administração pública? É muito comum os alunos das universidades, das faculdades, serem convocados para participar, dar a sua colaboração junto à justiça eleitoral, como mesários, como presidente de sessões, como jurados. Muito bem. Isto, na verdade, eles estão exercendo um munos públicos. E que a administração pública também exerce o chamado munos público. O munos público é um encargo. O munos público, além de ser um encargo, ou seja, é um ônus, mas muito mais do que para o cidadão, quero dizer o seguinte, transporta a administração pública a esse munos, é muito mais grave. Como assim? É um encargo muito mais pesado. Por quê? Para a administração pública e para o administrado, ele tem o dever de conservar, de defender e de aprimorar os bens públicos. Se eu compro 20 aparelhos celulares e não deles não me utilizo, já lhes disse isso, o problema é meu. Mas se a administração não os utiliza, o problema é de todos nós. Então, veja, a conservação de um bem público, isso é um dever, não só apenas da administração, mas também do administrado. Muito bem, mas porque sempre nós devemos aprimorar os bens, os serviços, o interesse aí deve ser sempre o interesse da coletividade. E aí, qual seria o fim, o elemento teleológico, novamente, qual a finalidade da administração pública? Alcançar o bem comum. Alcançar o bem comum de quem? Da coletividade administrada. Nada mais é do que defender o interesse público. O interesse público, mais uma vez, será sempre defendido pela administração pública. Então, se nós pudermos comparar aqui, nós teremos que a atividade do governo, ela é política e é discricionária. A atividade da administração pública, ela é neutra, ela é vinculada à lei, ela é vinculada à norma técnica. Os governos passam, a administração pública permanece, fica. Então, por isso que ela é neutra, ela é vinculada ao tecnicismo, ela é vinculada à norma técnica. A conduta do governo, pode-se dizer que é uma conduta independente, os governos são independentes e devem ser independentes no Estado Democrático de Direito. Enquanto que na administração pública, esta conduta é uma conduta hierarquizada. Um dos princípios também da administração pública, do Decreto-Lei 200, é a hierarquia. Então, é uma conduta bem discriminada. Nós temos o rol de atribuições muito bem definidos pela administração pública. Há quem compete emitir, digamos, um passaporte, a Polícia Federal. Há quem compete emitir uma certidão de estágio de um aluno de uma universidade, que prestou o seu estágio no órgão público. Nós teremos lá o órgão de pessoal de recursos humanos competente para expedir a certidão. Muito bem. E uma relação de comando em relação ao governo e em relação à administração pública? Em relação ao governo, essa relação de comando, a responsabilidade, ela é constitucional e ela é política. Sempre no sentido, eu sempre digo a política no sentido grego da palavra. E, quanto à administração pública, essa responsabilidade, ela é técnica. É uma responsabilidade legal. Muito mais técnica. Nós estamos vendo sempre a administração no sentido técnico da palavra. Muito bem. Agora, vamos tentar definir aqui uma única frase. Vamos tentar fazer aqui um link entre Estado, governo e administração pública. É fácil. Eu diria que a administração é um instrumento. A administração é um instrumental. A administração é um instrumento que dispõe o Estado. Então, veja, o Estado dispõe de um instrumento. Qual é o instrumento? A administração pública. Para pôr em prática as opções políticas do governo. Essa é a definição do professor Elio Alves Meirelles, que eu acho fantástica. Muito feliz. Porque ele consegue fazer um link, uma ligação entre esses três institutos. Estado, governo e administração pública. Então, repito, a administração é um instrumental. A administração é um instrumento que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo. Qual é uma opção política do governo? Quem vai pôr em prática? O Estado. E o Estado vai se utilizar de quê? O Estado vai se utilizar da administração pública. Então, nós temos os três conceitos. Estado, administração pública e governo numa única frase. Ainda para complementar, eu diria que o governo e a administração atuam por intermédio de suas pessoas, de suas entidades, pessoas jurídicas. Por intermédio dos seus órgãos. Órgão em direito administrativo é um centro de decisão. O órgão toma uma decisão. Por isso, ele não é dotado de personalidade jurídica própria. Os órgãos, os ministérios, os centros de decisão são órgãos. Agora, esse governo e administração também vai atuar por intermédio do chamado elemento humano da administração. O elemento humano da administração nada mais é do que o servidor. Essas pessoas físicas, essas pessoas físicas investidas em cargos e funções. Então, nós vimos, nós temos as pessoas jurídicas que também vão atuar, atuar aqui, o governo e a administração também vão atuar mediante as pessoas jurídicas, mediante essas suas entidades, mediante os seus órgãos, os seus centros de decisão e mediante o elemento humano da administração, que é o servidor público. Muito bem. O que seriam agora as entidades? As entidades, aí nós vamos ver de cada uma delas, são pessoas jurídicas, pessoas públicas ou privadas. E nós vimos que o órgão é o elemento despersonalizado. O órgão não é organizado como uma pessoa jurídica. Eu dizia pouco, às vezes o aluno é muito ávido e dizia qual é a natureza jurídica do determinado instituto. Ele não sai da aula enquanto não tiver, ele quer aquela informação. Qual é a natureza jurídica? O órgão é um elemento despersonalizado. Ele não tem aí a sua natureza jurídica própria. Vejam, os órgãos judicionais da última instância, o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, ele é um órgão mantido pela União. Os seus servidores são servidores públicos federais. Então, veja, a organização judiciária no Brasil é interessante. Nós não temos poder judiciário municipal, quero dizer, organizado e mantido pelo município. Os juízes que atuam nos municípios são juízes de direitos organizados e mantidos pelo Estado respectivo. Claro que, no âmbito do município, nós temos atuação também da Justiça Federal, da Justiça Especializada, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral. mas, ou seja, o poder judiciário do município, é melhor dizendo, no município, não é organizado pelo próprio município no Brasil. Muito bem. Mas o órgão, dizia eu, é o elemento despersonalizado. Não é? E aí nós temos a famosa classificação das entidades. As entidades são pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Então, vamos classificar essas entidades. Classificação meramente didática, acadêmica, do direito administrativo com pessoas estatais, pessoas jurídicas de direito público. Pessoas estatais são pessoas jurídicas de direito público que integram a chamada estrutura constitucional do Estado e tem poderes políticos e administrativos. É o que nós vimos no artigo 18 da Constituição. Lembra-se quando nós fizemos a diferença entre o artigo 18 e o artigo 1º da nossa Constituição. É por isso que no artigo 18 nós teremos a inclusão da União. A União não está contida no artigo 1º. No artigo 18 nós temos como esta República Federativa do Brasil, como ela está organizada. Ela está organizada e nesta organização a União vai estar presente. Nós temos, portanto, a União, os Estados-membros, os municípios e o DF. A União é soberana. Os demais têm autonomia política, administrativa e financeira. Como exemplo, a União é soberana. Isso quer dizer que nós não poderemos, não devemos ter uma embaixada do município de Guarulhos em Mosto. Nós poderemos ter, nós temos a embaixada da, representa o Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Então, nós depois veremos as atribuições de cada um dessas pessoas aí que a Constituição colocou no artigo 18. muito bem, pessoas autárquicas, autarquias, autos, autos, de ser próprio, são pessoas jurídicas de direito público, de natureza administrativa. Por que eu apontei para o braço? Porque a autarquia nada mais é, a expressão inatina, é o longa-mano do Estado, é o braço do Estado. Ele não pode estar presente na forma direta como a Presidência da República e os ministérios, por isso nós vamos ver daqui a pouco a administração centralizada, a administração direta. ela age por intermédio da própria Presidência da República e dos seus ministérios. E a administração descentralizada, ela é formada pela administração indireta. Então, e aí na administração indireta nós teremos as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, isso é clássico no direito administrativo. Agora, voltando às autarquias, elas são e devem ser criadas por lei. E há uma lei específica, não é uma lei que trata sobre determinados assuntos e lá no seu último dispositivo cria uma autarquia. Não, necessariamente para a criação de uma autarquia deve ser uma lei somente específica para a criação daquela autarquia. Esse é o 3719 da Constituição. As pessoas fundacionais. Falar sobre fundação, eu tenho logo a lhe dizer, não queiram uma uniformidade doutrinária de jurisprudencial sobre a natureza jurídica das fundações. Por quê? Porque hoje isso é um assunto extremamente polêmico no direito administrativo. Até hoje não se tem aí uma posição irrefutável sobre a natureza jurídica das fundações. Por que nós temos as fundações de direito público e as fundações de direito privado? Acontece que as fundações públicas foram inseridas no rol da administração indireta por força 27596, no rol da administração indireta. Agora, vejam, um exemplo clássico no Distrito Federal nós temos a Fundação Universidade de Brasília, que é a UNB. A Universidade de Brasília está organizada sob a forma de uma fundação. Em um outro estado da federação, nós temos a Universidade Federal de Pernambuco. Ela não está organizada sob uma forma de fundação. Ela está, ela, na verdade, como o Supremo disse, é uma autarquia fundacional. Ela presta o ensino superior ao FPE da mesma forma que a Fundação Universidade de Brasília presta. Então, nós temos um chamado hibridismo. Muitas das vezes a fundação, ela exerce atividade porque a fundação por si só é um exemplo tirado do direito empresarial, do direito civil, que foi trazido para a administração. Mas eu sempre digo, quando se traz um elemento do direito privado para o direito público, e principalmente no direito administrativo, eu sempre digo, nós temos que usar os óculos do direito administrativo. Como nós vamos visualizar aquela fundação? Com os óculos do direito administrativo. Ela vai exercer uma atividade iminitamente pública, apesar de estar organizada sob a forma de fundação, que é um exemplo típico do direito privado, da organização privada. Muito bem, agora, nós temos também as chamadas pessoas empresariais. Pessoas empresariais, essa expressão, hoje, a expressão correta é o direito empresarial, não mais o direito comercial, como vocês sabem. Então, são as pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado instituídas sobre a forma de uma sociedade de economia mista, instituídas sobre a forma de uma empresa pública. É um banco do Brasil S.A., é uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, são exemplos de sociedade de economia mista e empresas públicas e uma empresa pública federal. elas exercem, elas prestam um serviço público na forma empresarial. Então, elas exercem uma atividade econômica de um relevante interesse coletivo. Mas é importante falar sobre as pessoas empresariais, até porque nós temos que nos ater ao modo, por incrível que pareça, ao direito com a economia aqui no direito administrativo. Por quê? Porque nós adotamos o modo de produção capitalista. No modo de produção capitalista, é sabido que os meios de produção estão majoritariamente nas mãos dos particulares e não nas mãos do Estado. Se nós tivéssemos todos os meios de produção nas mãos do Estado, seria o sistema comunista clássico, quando não há falar em propriedade, propriedade coletiva. Não. Agora, atuação dessas pessoas jurídicas de direito privado representando o Estado, como haveria de ser? Vejam, é uma exceção à regra geral, porque ela só deve atuar, isso e a Constituição deixa bem claro, é numa atividade econômica de relevante interesse coletivo, porque as atividades econômicas no nosso país devem ser exercidas majoritariamente pelas pessoas, pelos particulares, e não pelo braço do Estado. Nós temos também a expressão pessoas paraestatais, são pessoas jurídicas de direito privado, que por lei são autorizadas a prestar um serviço também de interesse coletivo. Eu dou o exemplo clássico aqui do grupo S, dos serviços sociais autônomos, não é? Do SESI, SENAI, SESC, etc, da vida, que exercem atividades relevantíssimas também. A formação profissional, o treinamento, cursos técnicos especializados, e também as chamadas organizações sociais, as OSs. As OSs estão regulamentadas por uma lei, a Lei 9.648 de 1998. Muito bem, nós temos, falávamos há pouco, dos três institutos do direito administrativo em relação à organização administrativa brasileira. A centralização, a descentralização e a desconcentração. Centralização é a atuação direta do Estado por meio de seus órgãos. Já a descentralização é a atividade exercida por pessoas distintas do Estado. Então, vai pressupor pessoas jurídicas diversas. E é aí que nós teremos, portanto, a criação das autarquias, a criação das sociedades de economia mista, a criação de uma empresa pública. E nós temos também o fenômeno da desconcentração. Desconcentrar é fácil, a desconcentração é a distribuição interna da competência, ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Há quem compete a emissão de passaporte no âmbito da Polícia Federal? A determinada sessão. A Polícia Federal tem uma série de atribuições, uma delas é a emissão de passaporte neste país. Então, veja, desconcentrou-se ali, no âmbito da Polícia Federal, nós temos um setor que vai emitir o passaporte. Então, vejam, administração direta e indireta, essa expressão nada mais é do que uma ficção legal. A ficção legal é aquilo que foi proveniente da lei. Foi a lei que criou essa expressão administração direta e indireta. Administração direta nada mais é do que administração centralizada, enquanto que a administração indireta é a administração descentralizada. É falar, descentralização é falar na administração indireta. Portanto, nós teremos administração direta, agora, à luz do Decreto da Lei 267, administração direta, nós teremos os serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, enquanto que a administração indireta será a administração descentralizada. Nós teremos, portanto, a entidade dotada de personalidade jurídica própria. Aí nós teremos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Nós tivemos também aqui a inserção dos consórcios públicos na administração indireta. Nós podemos estudar individualmente cada uma delas. Eu daria a importância, primeiro, aqui, a alguns determinados casos específicos, que são casos emblemáticos, casos importantíssimos, aí, trazidos à própria jurisprudência. Eu começaria, até, para a atuação aqui, importante aqui, dos nossos alunos, futuros bachareis em direito, de um caso bastante específico, que é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, como o Supremo Tribunal Federal, na DIN 3026, entendeu que a OAB é um serviço público independente. Vejam, isso quer dizer que a OAB se distingue de uma autarquia profissional ou corporativa. Não era diferente de uma autarquia profissional ou corporativa. Nós discutiremos isso mais à frente no nosso curso. mas, então, ainda que a OAB exerça uma atividade de fiscalização, atividade da profissão, ela é distinta de um creia da vida, de um conféia. A OAB foi considerada como serviço público independente. Ela não é uma autarquia como as determinadas autarquias corporativas. Muito bem, nós temos aqui traços comuns entre as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Começamos com a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Sabemos que a sociedade de economia mista, elas, a única forma em que elas, a forma como elas são organizadas estão necessariamente sobre a forma de uma sociedade de economia mista, necessariamente na forma de uma SA. Enquanto que a empresa pública, qualquer forma é admitida em direito. uma das formas de admitir de direito é a própria empresa pública. Muito bem, nós temos também como um grande ponto dirimidor entre uma e outra é o capital. O capital da empresa pública, ele é público, necessariamente público, totalmente público, enquanto que o capital da sociedade de economia mista e simista traduz o capital público e o capital privado. Muito bem, só que majoritariamente público. Muito bem, passemos agora às perguntas dos alunos. Professor Salomão, é correto utilizar a expressão União Federal? Veja, não é a expressão utilizada pela Constituição. Há até quem diga que seria um grande preonasmo jurídico, até porque a União presume-se federal. Isso não quer dizer que você vai ser enforcado numa praça pública se usar a expressão União Federal, não. Mas eu sempre digo aos meus alunos, vamos usar as expressões que a Constituição se utiliza, porque você não vai estar errando. Você tem aquele paradigma ali. Então, use preferivelmente a expressão União. Outras expressões dizem que também o internacionalista não gosta de usar a expressão Tratado Internacional. Presume-se que todo tratado é internacional. Alguns não gostam também da expressão processualista de sentença de primeiro grau. A sentença presume-se de primeiro grau. então são essas eu sempre digo nós nunca sabemos com quem nós lidaremos no futuro de um rigorismo de uma expressão ou não. Então, preferivelmente vamos usar apenas a expressão União. É essa que a Constituição se utiliza. Professor Salomão, o que significa laicismo ou laicidade do Estado na administração pública? Muito bem. O laicismo ou laicidade do Estado da administração pública significa a total, rigorosamente falando, a total separação da Igreja e do Estado. Dizem que o primeiro momento em que isso ocorreu teria sido quando Napoleão Bonaparte não deixou ser coroado pelo Papa. Ele mesmo pegou a sua coroa e se autocororou. Então, ali, dizem que a partir daquele momento não há mais falar em qualquer interferência. Seria o início da separação da Igreja e do Estado. Isso significa que a nossa Constituição diz que é livre a manifestação do culto, a livre manifestação do culto. Agora, esse Estado não deve ter o seu, como acontecia, o seu próprio culto. Não deve ter a sua própria religião. Veja o que é interessante. A Constituição de 1824 dizia que a religião do Império Brasileiro é a católica apostólica romana. Com a proclamação da República, com os ideais republicanos, isso deixou de existir. Isso caiu por terra. Então, nós deixamos de ter na nossa lei máxima a adoção de uma religião própria do Estado. Isso se transmite em vários momentos na questão emblemática ou não da colocação dos crucifixos em sala de aula, nas salas dos poderes, etc. É um assunto extremamente polêmico. Mas, vejam, nós temos que ver também a nossa formação. A nossa formação, a formação brasileira, é uma formação eminentemente cristã. Nós não reagimos de forma tão violenta em relação à colocação ou não de um crucifixo em uma sala de aula ou não. Mas, isso é um assunto extremamente polêmico, mas significa que esse Estado não deve manifestar a sua opção religiosa por X, por Y ou pela região X ou Y ou Z. Ele deve ser absolutamente neutro. Muito bem, passemos agora para o nosso resumo da segunda aula. Nesta segunda aula, nós vimos o Estado. O Estado, falar sobre direito administrativo é falar sobre o Estado. Nós vimos as teorias justificadoras, vimos as definições do Estado. E aí, também a nossa aula, ela tratou aqui de dois outros grandes pontos, governo e administração pública. Estamos chegando ao fim de mais uma aula do nosso curso de direito administrativo dos novos paradigmas do direito administrativo. Qualquer contato, qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Eu também não posso deixar de convidá-los para assistir aos outros programas da família Saber Direito, também no site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Não deixo já de convidá-los para a nossa próxima aula. Muito obrigado. Obrigado.